Professor Totti, vamos à última questão dessa série. É uma questão formulada pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram misturados 50 ml de uma solução 0,4 mol por litro de ácido clorídrico com 50 ml do hidróxido de cálcio na mesma concentração. Letra A. Ao final da reação, o meio ficará ácido ou básico? Justifique com cálculos. Letra B. Calcule a concentração em mol por litro do reagente remanescente na mistura. Em suma, vamos calcular tudo que temos direito e vamos fazê-lo com alegria porque estaremos dominando um assunto terrível. Na faculdade isso chama-se química analítica qualitativa e química analítica quantitativa. Claro que na faculdade se faz, se pratica. Lá é que a gente percebe como a química realmente é legal. Muito bem. Então, resumindo a conversa. Na primeira solução eu tenho o ácido clorídrico. Na segunda solução eu tenho o hidróxido de cálcio. O volume nas duas soluções é o mesmo. Evidente, o volume na solução final é a soma. Os volumes se somam quando as soluções se misturam. Bom, temos aí que o ácido com a base reage. Então, diferentemente do primeiro caso, em que o soluto era o mesmo, era só uma questão de somar o soluto no final. Diferentemente do caso em que os solutos são diferentes, aonde cada íon, na verdade, é diluído pela outra solução, agora os íons vão reagir. E, claro, nós estamos doutores no assunto. Sabemos que tudo acontece numa relação de 2 para 1, produzindo 1 e produzindo 2. Bom, então é claro, se eu tenho o volume da solução e a concentração rapidinho, eu vou querer saber qual é a quantidade de soluto. Quer mais uma vez? Não tem problema. Se a concentração é soluto sobre solução, como é que eu determino a quantidade de soluto? Qual é a quantidade efetiva de ácido clorídico que eu tenho naquele copinho? Será o resultado da concentração vezes o volume da solução. Muito bem. Esta multiplicaçãozinha inocente vai me dar o essencial, que é a quantidade de soluto. Eu que tenho de ácido clorídrico 0,4 mol de ácido clorídrico para 1 litro daquela solução, quer dizer, se eu tivesse 1 litro, se eu tivesse 1 litro, eu teria 0,4 mol. Mas eu não tenho 4 litros, eu tenho apenas 50 mililitros. Então, eu vou explicar a concentração pelo volume efetivo, que são 50 ml de solução. Para acertar as unidades, o inevitável litro no numerador e o mililitro no denominador vai me levar com que essa quantidade fique quanto? Litro cancela com litro, solução cancela com solução, mililitro com mililitro. Então, tenho 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Esse 0 corta com aquela vírgula, então dá efetivamente 20. 20 vezes 10⁻³ vai me dar quanto? 2, 2, 10, vai me dar quanto isso aqui? Vai me dar 0,020, certo? Bem, recuando a vírgula 3 casas, 1, 2, 3, está certo. 0,02. Você aí também, meu querido, não seja apressadinho não. Errar uma continha dessa vai ser terrível no final. Esta é a concentração de quê? De ácido clorídrico naquela primeira solução. Eu tenho 0,02 mol de ácido. Eu tenho o quê? Eu tenho o soluto da solução. Mesma coisa para a segunda. A segunda, eu tenho a mesma concentração, eu tenho o mesmo volume, vou fazer a mesma coisa, então eu vou ter a mesma quantidade. Está certo ou está errado? Não. Muito bem. Então, a quantidade de mol é a mesma. Eu que tenho de ácido clorídrico 0,02 mol, eu que tenho de hidróxido de cálcio 0,02 mol, vou ter agora que fazer estequiometria. Calma aí. O santo está muito evidente que a coisa está errada. Não é possível 0,02 reagir com 0,02. Então, nós vamos filosofar por onde? Tem alguma regra? Não tem. Se esta quantidade reagisse, 0,02 iria reagir com quanto? Iria reagir com o dobro. Certo? 0,02 reagiria com 0,04. Então, qual é a conclusão? Como não há 0,04 mol de HCl, ponto e vírgula, é o haverá, desculpa, haverá, haverá excesso de CaOH duas vezes. Vamos pensar nessa frase? 0,02 vai reagir com 0,04. Como não há 0,04, esse cara aqui vai chupar o dedo, como dizia quando era criança. Chupar o dedo significa haverá excesso. Apesar de eu ter 0,02, não vai reagir tudo, vai sobrar. Por que vai sobrar? Porque para ele reagir, precisaria de uma coisa que não há. Então, qual é a conclusão? O HCl é limitante. Por que o HCl é limitante? Porque ele, ponto e vírgula, porque ele limita, limita o CaOH duas vezes. Vamos repetir. Para reagir 0,02, precisaria o que não há. Como não há 0,04 de HCl, este não vai reagir inteiro. Vai reagir apenas uma parte. Então, haverá excesso. Por que ele não reage? Porque ele tem algum defeito? Por isso que ele não reage? Não é porque ele não reage, porque tem defeito. Porque falta o outro. O outro está limitando ele. Se houvesse mais, ele não iria reagir? Então, o limitante é aquele que tem a menos que limita o outro que tem a mais. Pronto. Bom, mas se 0,02 não vai reagir, porque falta, quem é que vai reagir? Então, vou pensar de novo. Quanto é que eu tenho de HCl? Eu tenho 0,02 mol. Quanto é que eu tenho de hidróxido de cálcio? 0,02 mol. Vou começar o pensamento de novo. Se começar por 0,02 de hidróxido de cálcio não deu certo, comprovei que vai sobrar nele, vou agora pensar do contrário. Para 0,02 de ácido clorídrico reagir. Vai reagir com quanto? Meu querido, a proporção não é de 2 para 1? Se a proporção é de 2 para 1, 0,02 vai reagir com quanto? Vai reagir só com a metade. Então, há 0,02 mol de CaOH duas vezes. Mas, efetivamente, quanto é que vai reagir? Vai reagir apenas 0,01 mol de CaOH duas vezes. Pronto. Então, aquele que tem a mais, aquele que tem a mais, vai ter excesso. E qual é a quantidade? Na ponta do lápis, eu determinei. Se esta quantidade toda efetivamente reagir, vai reagir só com 0,01. Vai reagir com 0,01. A quantidade que reage é só a metade. Então, nós vamos ter um excesso. E o excesso é de quanto? A diferença, naturalmente, vai me dar 0,01 mol de CaOH duas vezes. É muito chato isso para quem entende só pela metade. Vamos entender no todo? Vamos entender no todo. Tudo se baseou em saber qual a concentração e o volume saber o soluto. Qual é a quantidade de soluto dessa primeira solução? 0,02 que é a mesma desse, porque os números são iguais. Então, eu tenho 0,02 de ácido clorítico e 0,02 de hidróxido e cálcio. Não dá para reagir 0,02 com 0,02 porque a proporção estequiométrica é de 2 para 1. Para esse 0,02 reagir, precisaria o que não tem. 0,02 reagiria com 0,04. 0,04 Como não há 0,04 ele leva a culpa. Ele leva a culpa não porque ele é culpado, mas porque falta o outro. Então, o HCl está limitando ele. Se trouxer mais HCl, vai reagir. Então, existe 0,02 mas só reage a metade. Por que a metade? Porque se o ácido reagir, precisa só 0,01. Do 0,02 que existe, reagir a metade é sobrar a outra metade. Então, vamos ao desenho. Vamos à visão de conjunto. A solução de ácido clorídrico, a solução de hidróxido e cálcio misturadas, vai me dar um produto. Qual é o produto que vai me dar? vai me dar o cloreto de cálcio. Agora, nem só de produto vive essa solução. Quando há uma mistura de duas soluções, não é porque você quer que elas vão reagir integralmente. Existe lei, existe ordem e a quantidade aí é haver excesso. Então, tive que descobrir quem é o excesso. Eu terei, então, hidróxido e cálcio de excesso. A pergunta da UFRJ é bem trabalhosa. Eu vou ter que descobrir qual é o produto, já descobri, qual é a concentração do produto e qual é a concentração do excesso. Para depois determinar quanto de cálcio eu tenho de produto e quanto de cálcio eu tenho de excesso. Quanto de cloreto eu tenho de produto e quanto de hidróxido eu tenho de produto de excesso. Muito bem, vamos em frente. E aí, o que você sugere? Qual é o próximo raciocínio? Agora, é calcular concentrações. Eu que tenho, eu que tenho é a quantidade efetiva, qual foi a quantidade efetiva que reagiu, quanto é que reage mesmo, ou até que reage efetivamente, reage de ácido clorídrico, reage 0,02. 0,02 mol. Qual é a quantidade de hidróxido e cálcio efetiva que reage? Qual é a quantidade de hidróxido e cálcio? Apesar de ter 0,02, quanto que reage? 0,01 mol. E, qual é o produto? O produto é esse aqui. Qual é o produto que eu vou ter? O produto é o produto da reação de ácido com base, sal e água. Qual é o produto? Clorídrico e cálcio. E qual é a proporção? Bom, expandindo, qual é a proporção? É de 2, fazendo mais bonito, é de 2 para 1 para 1. Essa é a proporção completa. De 2 para 1 para 1. Então, se de ácido clorídrico reage 0,02, reage com 0,01 de base e vai produzir quanto? 0,01 mol de sal. Muito bem. Agora que eu tenho definida a quantidade de soluto que reage e a quantidade de produto que é produzido, sabendo que o volume é 100, a soma das duas soluções, quando misturadas, somam seus volumes. Pois então, vou rapidinho, vou dividir isso aqui por 100, vou dividir isso aqui por 100 e isso aqui por 100. Me permitam acelerar. 0,01 litro, 0,01 litro, 0,01 litro. Certo ou errado? Certo parcialmente. Por quê? Por quê, meu querido? Esse aqui já era. Esse aqui não vai soprar para contar história. Reagiu 0,02. Mas vai ter ácido na resposta? Não, não vai ter. Vai ter base na resposta? Vai. Que é a base do excesso. Então, esse aqui, vou até para fazer mais completo, porque você merece, a quantidade que reagiu foi esta. Agora, a quantidade que sobra no final, desculpa, no final. O que que eu vou ter no final para contar a história? No final para contar a história, eu vou ter 0,01 mol de ácido. Quanto é que eu vou ter de hidroxido e cálcio para contar a história? Tinha do 0,02, reagiu 0,01, que é esse aqui que reage, e quanto é que eu vou ter no final para contar a história? 0,01 mol. E de sal? Qual é a quantidade de sal? Dentro da reação, produziu 0,01. E é o que vai sobrar no final, 0,01 mol. Agora sim. Agora eu vou dividir pelo volume. Se eu dividir as quantidades de mols pelo 100 mililitro, que é 0,01 litro, eu vou ter então a concentração. Posso então afirmar que aqui vai dar 0,01 mol por litro, aqui vai dar 0,01 mol por litro, a resposta é a mesma. Então, com muito amor e carinho, em se tratando de cloreto de cálcio e em se tratando de hidróxido de cálcio, que são os que vão remanescer, a quantidade de cloreto de cálcio, quanto é que vai dar? A quantidade vai dar 0,01 mol por litro. E ele é feito de que? O cloreto de cálcio é feito de cálcio e é feito de cloreto. Dois cloreitos. Quem é que vai sobrar também? Quem vai sobrar por ser excessivo, ser excesso, é o hidróxido de cálcio, que vai me dar o cálcio e vai me dar hidróxido. Tudo bonitinho. Muito bem. Qual é a quantidade de hidróxido de cálcio que vai sobrar? Essa continha vai aqui, vai dar 0,1 mol por litro, não é? Essa é a concentração. Qual é a concentração de cálcio? 0,1 mol por litro. E qual é a concentração de hidróxido? 0,2 mol por litro. Por quê? Porque obtece a proporção 1 para 1 para 2. Se a concentração de hidróxido de cálcio, se a concentração de hidróxido de cálcio, que eu coloquei por acaso aqui, se a concentração de hidróxido de cálcio é 0,1 mol por litro, será essa a concentração de cálcio. Se a concentração de hidróxido de cálcio é 0,1 mol por litro, será o dobro de hidróxido. E a concentração do sal? A concentração do sal, 0,1 mol por litro, que por acaso Eu coloquei aqui, a concentração do sal, eu coloquei lá, me deu 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro, que me dá de cálcio 0,1 mol por litro e de cloreto 0,2 mol por litro, porque para cada cálcio são dois cloretos. Bem, qual é o resumo de todo o soneto? O resumo é que na solução final, agora com 100 ml, tem cloreto de cálcio, o cloreto de cálcio me dá 0,1 mol de cálcio e 2 mol de cloreto, 0,1 mol de cálcio e 0,2 mol de cloreto. A quantidade de cloreto é definitiva, 0,2 mol. Agora, a quantidade de cálcio do cloreto de cálcio, que é 0,1, tem que somar a quantidade de cálcio do hidróxido de cálcio, que foi o que sobrou, porque havia 0,2 mol de hidróxido de cálcio, reagiu 0,01 mol, sobrou 0,1. Da quantidade remanescente que sobrou no final, eu vou ter mais 0,1 mol de cátion cálcio. Essa quantidade de cálcio do hidróxido e essa quantidade de cálcio do cloreto me dá 0,2. Então, a quantidade de íons de cálcio na solução final, somando esses dois valores, me dá 0,2 mol por litro. E a quantidade de hidróxido, que vai tornar a solução básica, como perguntou lá na universidade, quando fazia vestibular ao EPRJ, atualmente a prova do Enem já promove os alunos para os seus cursos. A quantidade de hidróxido, que vai tornar a solução final básica, será de 0,2. Muito bem. Então, essas são as três respostas conclusivas desse lindo problema. Isso chama-se química analítica, qualitativa e quantitativa. Qualitativa na prática e quantitativa numericamente, como nós procedemos. Tote ao seu dispor.